Olha, pra você que tá vendo aqui a TV do carro, de repente você tá com um carro na garagem e querendo vender, eu tenho um cara aqui do meu lado que quer comprar seu carro, né, Matheus? Exatamente, Bortão, exatamente, pessoal. Tá em casa, tá com dois carros, tá com um, só não utiliza mais, né, quer fazer um dinheiro ou quer trocar por um veículo ou quer trocar por uma moto. Mas é isso, John, a gente precisa de grana, né? É, quer fazer um dinheirinho, entre em contato aqui no QR Code, vai falar com o nosso diretor, vamos avaliar o seu carro e fazer a compra no Pix, à vista, rápido, prático, sem burocracia nenhuma, viu, pessoal? Só chegar aquele Pix bonito na conta, ô meu Deus do céu, né? Ajuda bem. Falando em comprar, agora vamos falar em vender, vamos lá. Uma opção interessante aqui, pessoal, pensando na questão do carro popular, um carro de fácil mercado, fácil revenda, fácil manutenção, esse aqui é um Onix, sedã, Joy Black, né, o Joy Black, ô Bortone, tem um acabamento em Black Piano, símbolo aqui da Chevrolet em preto, um carro bacana de mais 1.0 e quatro cilindros, viu, galera? Veículo aí, pouquíssimo rodado, banque estilizado, câmbio manual de seis velocidades, ajuda muito na economia, super estiloso, 2021, apenas R$ 60,990, viu, Bortone? É muito barato, hein, gente? Um carro desse, com todas essas características, R$ 60,990, é isso? Isso, exatamente. Agora eu quero falar de uma opção, praticamente todo mundo começou a pilotar num carro desse, né? Talvez o bisavô dele, né, que é o Gol. Esse daqui é um Gol, pessoal, ano 2023, 1.0, carro mais novo do que o zero, praticamente, viu, Bortone? Novício, muito econômico, peça de reposição também, todo mundo sabe. Não tem quem não goste, né? Não tem quem não goste, uma cor maravilhosa, que é um prata super comercial, e essa opção apenas por R$ 57,990. Lembrando, pessoal, pegamos o seu usado na troca, financiamento até 60 vezes, cartão de crédito também, viu, Bortone? Então vem pra cá, gente, vem falar aqui com o Matheus, ele vai fazer a melhor condição pra você, porque aqui, ó, primeiro piso do Shopping do Avião é Raja Semi Novos! Vem pra cá! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho